O meu trabalho começou alguns meses atrás, quando eu fui designado a fazer treinamentos no CPO a respeito do protocolo de premiação. Eu comecei a saber qual é o posicionamento das bandeiras, como fica o pódio, como é a cerimônia, a entrega de flores, de escolha de autoridade. A gente fez uma militares, fazem parte da minha equipe. E aí são diversas coisas, posicionamento de pódio, condutores de medalha, condutores de flores, acheadores de bandeiras. Eles diferem, eles entram com suas montadas com seus cavalos e eles ficam parados. São chamados, eles descem, sobem o pódio para receber suas medalhas e suas flores. Tem uma coisa que não acontece nas outras, eles realizam o galope da vitória. Então, após receber as medalhas, tocar o hino do país campeão, eles montam seus cavalos e realizam uma confraternização, que é o galope da vitória. O que é o galope da vitória? O que é o galope da vitória?